Salve nação Santista! Aqui você se mantém informado com as últimas notícias do Peixão, então já deixe o like e se inscreva no canal. O goleiro João Paulo sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e será operado em São Paulo neste domingo. Ele deve perder toda a Série B e por isso, a diretoria estuda a chegada de um novo goleiro. O jogador se machucou no gramado do Estádio Independência, na última sexta-feira, durante o confronto com o América Mineiro. JP se lesionou e Marques marcou um gol polêmico, com os atletas Santistas reclamando de falta de fair play. Embora o Peixe não confirme o prazo de recuperação, a tendência é de que o atleta perca pelo menos os próximos seis meses da temporada. Dessa maneira, tendo apenas Gabriel Brazão como opção, o clube vai ao mercado. Segundo apurou o Bola VIP Brasil, Marcelo Groi, que confirmou a sua saída do Altidade e está livre no mercado, se tornou uma opção. A diretoria vai consultar novamente a situação do atleta para, quem sabe, fazer uma oferta. Marcelo Groi se despediu da torcida do Altidade na vitória sobre o Damac, na penúltima rodada do Campeonato Saudita. No início do ano, o Peixe procurou o jogador, que optou pela permanência na Arábia. Agora, uma nova sondagem será feita. Apesar do nome empolgar, ainda existe muita cautela na situação. Isso se deve por conta da pedida do goleiro em um primeiro momento para voltar ao futebol brasileiro em algo em torno de um milhão de reais por mês. O Peixe quer fechar acordo pelo goleiro, mas sem ultrapassar o texto salarial. Existe a possibilidade de um acréscimo em luvas no decorrer do contrato, com pagamentos sendo feitos a partir de 2025. E aí, torcedor do Santos? Marcelo Groi é um bom nome? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!